A CIDADE NO BRASIL Sim, mas... porquê que eu estou entusiasmada? Porque o próximo livro da Daring Doe vai estar à venda daqui a quatro meses! Isto é mesmo emocionante! Já agora, qual será a próxima aventura incrível fantástica do outro mundo que a Daring Doe vai escrever? Será que ela irá finalmente atacar a fortaleza de Talocan? Só para poder enfrentar a poderosa e impenetrável defesa dos arqueiros? E se assim for, será que a capacidade, a rapidez e a coragem da Daring Doe vão levar a melhor? Ou, será que a próxima aventura irá pular cara a cara com o horrível e enorme Aui Sol? Será que ela vai acobardar-se, meter o rabo entre as pernas e fugir? Ou será que vai voar a todo o gás na sua direção, sabendo de antemão que este será o maior desafio da sua vida? Mas mesmo assim, ele não está à altura da... Cuidado! Oh, não sei se ela vai durar mais quatro meses My Little Pony My Little Pony My Little Pony É importante uma amizade assim My Little Pony Dizer como é a magia para mim Aventuras Diversão Um grande coração forte que me fiz Ter amigos Tu vais ver A magia de ser muito feliz My Little Pony Sabes que tu és o meu melhor amigo My Little Pony A amizade é mágica Três meses e vinte e seis dias Três meses e vinte e seis dias Três meses e vinte e seis dias Olá, Twilight Não estás ansiosa por... Daring Do Finalmente conseguiste, que bom O que é que estão todas aqui a fazer? Vamos organizar uma festa do feriado Mas qual é o feriado de hoje? Dia da Festa Nacional do Feriado ao acaso Eu também nunca ouvi falar Mas a bebida é muito boa Podemos dizer que o ingrediente secreto é... Secreto Por que é que nenhum pó nem me convidou? Vim convidar-te pessoalmente Mas pelos vistos estavas demasiado ocupada A ler o livro da Daring Du A vigésima vez Sim, daqui a três meses e vinte e seis dias Vou poder ler o próximo livro Ah, não ouviste a notícia? A venda do próximo livro foi adiada Vai demorar mais dois meses Mais dois meses? Mas estou a esperar tanto tempo! Não sei se aguento mais dois meses Não vou conseguir Pois, estou a ver que não Eles deram alguma razão? A editora disse que a autora da E.K. E. Erling Precisava de mais dois meses para terminar o livro Cupcakes? Mas como é que tu sabias isso e eu não? Sou a maior fã desta coleção! Também sou uma grande fã como tu Na verdade, fui eu que te apresentei aqueles livros Lembras-te? Oh, certo A E.K. E. Erling é a minha autora preferida E eu sei tudo sobre ela Onde é que nasceu? Onde estudou literatura? Onde escreveu o primeiro livro da Daring Du? Onde é que ela vive? Ah, não Mas posso tentar descobrir de alguma forma Porquê? Não percebeste É óbvio que o novo livro está atrasado Porque ela precisa de ajuda a lidar com as coisas do dia-a-dia Que a distraem de passar todos os segundos da sua vida a escrever Por isso eu Quer dizer, os fãs não podem ler já o novo livro Pensem só Podemos ajudá-la com a roupa Ir às compras Cozinhar as refeições Qualquer coisa Quem não iria gostar de fazer isto? Hum, não sei Provavelmente o que ela mais quer é respeito pela privacidade dela Ela pode sempre dizer que não Ah, acho que tens toda a razão É claro que tenho Então, podes arranjar a morada? Percebeste agora aquilo que te expliquei? Porquê que ela vive nesta parte remota da equestria? Só pode ser para impedir que os pôneis incomodem a privacidade dela Nós devemos respeitar Acho que localizei a casa Estamos mesmo perto Por aqui Esperem Oh não O que é que aconteceu? Pelos vistos Houve algum pônei que se intermeteu forte e foi na privacidade dela Eles partiram a casa toda Talvez Talvez a A.K.Earling seja uma deslejada horrível Horrível do Peril Espero que a A.K.Earling esteja bem Oh não E se lhe aconteceu alguma coisa horrível? Ai, os livros podem deixar de existir Ah, mas é claro que também ficaria preocupada com ela O que é que estão aqui a fazer? A.K.Earling Nós não fizemos isto, juro O que é que fizeram à minha casa? Não fizemos nada disto Estamos muito contentes por ver que está bem Muito bem Dá para ver que esta não é a melhor altura Mas tenho de dizer o quanto todas nós adoramos os seus livros Ah, está seguro Boa Se calhar agora é o momento certo para lhe perguntar como podemos ajudar e assim escrever um novo livro mais rápido Vamos lá? Rainbow Dash, é só um minuto A A.K.Earling deixou bastante claro que quer que a deixe em paz Temos de respeitar os desejos dela Diz isso àquelas criaturas A.K.Earling 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 e a Daring não são o mesmo pônei A minha mente está oficialmente pasmada Oh, por favor, eu já sabia desde o início Incrível Inacreditável Wow, tem da sound Wee! Obrigadinho, Daring-Doo Como já deves ter percebido, a nossa anterior pesquisa por este tesouro não foi bem sucedida Que simpático da tua parte encontrares isto por nós Dá-me isso, Cabaleron Para ti é Doutor Cabaleron Aparece no livro 4, Daring-Doo e a navalha dos sonhos Ele queria participar ao lado dela nas suas aventuras Eu sei, mas ela recusou Eu nem acredito A verdadeira Daring-Doo e o verdadeiro Cabaleron Deixa-me adivinhar, foi o Aweezotl que te convenceu a fazer isto Estás a roubar o anel para lhe dar para ele ter o poder da fortaleza de Telekan durante oito séculos Tal como anunciado na profecia Quase Mas não Eu vou vender-lhe isto Junta o dinheiro e retire-me da arqueologia em grande Cabaleron, seu idiota Estás a condenar o Val a oito séculos de um calor implacável Para o mercado, pones lacaios Ah, não é melhor irmos ajudá-la? Ah, certo Ah, tu estás bem? Eu trato disto Ah, ela estava só a tentar ajudar, senhora Doo Daring-Doo não precisa de ajuda Ela resolve os próprios assuntos sozinha Temos disto de aula Tu a viste? Ela disse que só trabalha sozinha Como é que podemos ficar aqui de braços cruzados? Sabe o que está aqui em jogo? Aweezotl tenta controlar a bacia Teno-Titlan desde o livro 3 É verdade Mas no livro 4 Ela derrota o Aweezotl E assegura o controle do amulete da expiação Desvanecendo a magia negra da emperatriz Ketzelkotl E assim protegendo a bacia com o escudo radiante de Razdon Mas o escudo radiante de Razdon É vulnerável ao feitiço negro dos anéis de Scorchero Mas estás a esquecer Que os anéis foram espalhados pelos quatro cantos de Teno-Titlan Deixando o feitiço negro sem efeito Só se defenderes que os anéis ainda não foram recuperados E o anel que o Cabaleron acabou de roubar Não é o último que restaura por completo a Torre Negra E toda a maldade que Teno-Titlan Pensaste nisso? Tens de admitir que a Remodeste tem uma certa razão Temos de ajudar a Daring-Doo a recuperar um anel E colocá-lo num sítio seguro Ah, está bem Mas parece-me que estamos a deixar-nos levar pelas emoções Vamos precisar de um plano cuidadosamente preparado Vou ao caminho, Daring-Doo! Isso não é um plano! Vá lá, vá lá, vá lá! Bingo! Aí vou eu, Daring-Doo! Para-me juntar na aventura com a heroína mais incrível, corajosa e espetacular Que eu alguma vez! Bem, acho que preciso de mais uns minutos É só mais uma aventura Não é nada de mais Controla-te! Eu trato disto Mas estar nisto ao lado de Daring-Doo... Uau! Talvez dê para tirar uma foto com ela Lá estás tu outra vez Ela é só um pônei como os outros Um pônei que para exércitos inteiros de bandidos Com apenas as luvas que tem nas mãos E uma atitude e... Au! Isto começa a doer Para! Oh, és tu Espera! Não vá! Pensa rápido Esta é a tua grande oportunidade de impressionar com a tua coragem Eu sou uma fãsua tão grande Espera, espera, espera! Eu posso ajudá-la! Prometo que vou ser de grande ajuda se me der uma oportunidade Eu trabalho sozinha Porquê que não me deixa entrar para a equipa só desta vez? O meu trabalho envolve sempre segredos E como nunca sabemos em quem devemos confiar O melhor é não confiar em nenhum pônei Lá por não confiar em alguns pôneis Não significa que não sejam todos de confiança Ouve, não tenho tempo para discutir Eu também não Vamos lá! Ai, nem acredito que estou a falar com ela Parece que decidiram juntar mais cedo Antes de avançarem pela colina abaixo Em direcção ao mercado da cidade Oh, estou a perceber Vem buscá-los, como fez no livro 4 Nos cavernos Aurevian Ou se calhar aquele truque fabuloso que fez no livro 3 Onde derrubou e aniquilou três pôneis de uma só vez Talvez Oh, eu vou calar-me Só observo-o silenciosamente Mas que tipo de armadilha é que vai usar? Uau! Eu acredito seriamente Que vocês têm na vossa posse Um artigo de bastante importância Que pode estar à venda Oh, bem Mas eu tive outro comprador interessado Mas que não está aqui agora Por isso parece-me que temos um acordo Cavalaron Cavalaron Oh, Isotl O anel Tem calma, Rainbow Dash Tem calma Ela trata disto O anel devem do Dá-me um cá Então, Oh Isotl Tu sabes que eu te adoro Mas só posso dar-te o anel Depois do pedido feito como deve ser Ah, interessante Porque aqui os meus bons amigos Têm uma proposta a fazer Vamos lá Força, Derindu Andamos lá Derindu, tenho aqui o seu chapéu Quer que eu o mande Derindu 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 Ah 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 Não se preocupe, Derindu Eu vou ajustá-la Ah Não vale a pena Eu diria que já ajudaste muito Mas o que é que eu fiz? Afinal, estás bem? Rápido Onde é que dói? Aqui Derindu e o anel foram capturados pelo malvado Oh Isotl E a culpa é toda minha Dash, tenho a certeza que aquilo que fizeste foi sem querer Não interessa, vamos para casa Agora não podemos voltar Na minha opinião, ela precisa da nossa ajuda mais do que nunca Foi a tentar ajudá-la que toda esta confusão aconteceu Tinhas razão, Twilight Devíamos ter ficado fora disto Ouve, há mais a acontecer do que nós pensamos Há sempre em todos os livros da Derindu Não podemos virar-lhe as costas agora Ela não quer a minha ajuda, Twilight Talvez Mas pode acabar por precisar dela Não, a minha heroína está muito melhor sem mim Esta nem pareces tu Onde é que está a Rebel Dash que ajudaria qualquer um por mais difícil que fosse? E sempre pronta, para qualquer caso Ela está aqui e nem sequer devia estar Devia estar em casa É bom gostar da Derindu Mas colocaste-a de tal forma tão alto num pedestal Que agora nem consegues ver o quanto fales Ela está na fortaleza e nós estamos aqui E não seríamos os pôneis que somos se não fôssemos atrás dela E tu também não Então Estás connosco ou não? Renda-te já, Wizzortle Ou serei obrigada a destruir-te Oh, Derindu Vou ter tantas saudades das tuas pianas Agora tenho de me ir embora Para começar a cerimónia do anel Para libertar 800 anos de calor tórrido implacável Não, não, não! Ah! Ah! Apanhei! Também pode bater nas asas, sabia? Eu estava prestes a salvar-me sozinha, ouviste? É claro! Mas lembrei-me que podia precisar disto Não mencionei já que eu trabalho sozinha? Não mencionei já que é uma grande sortuda? Ah! Larga o anel! Não sei das quantas! Coloca aí o anel no sítio! Apanhe-no! Vem comigo! Ajuda-me a tirar estes anéis! Se conseguirmos tirar o anel gigante do fundo, a fortaleza inteira vai abaixo! Era este o seu plano desde o início? Tinha de arranjar uma forma de entrar na fortaleza! Fiz de propósito? Mas... Eu pensava! Não esperava que este anel fosse assim tão pesado Pelos vistos ter ajuda às vezes dá algum jeito V Farem naaa! Também podes bater as asas! Oh Homens, fugam! Este sítio vai colapsar! Daringo, acredita, eu hei de me vingar! Nunca teria conseguido isto sem ti, Rainbow Dash Tenho um livro para terminar! Acabei de ter a maior aventura com o maior pónei de sempre Quase que estragava tudo porque eu estava tão preocupada com o facto de ela ser tão fabulosa Que praticamente me esquecem que também sou fabulosa Mas consegui aguentar-me e tive a oportunidade de lhe mostrar como é importante confiarmos noutros póneis Encomenda de A.K. Yearling Boa! Um novo livro uma semana antes de todos os outros póneis Oh! Obo, 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 obo! Música Música